Eu agradeço muito a vocês por esse carinho, mas agradeço sobretudo, como cidadão de Brasília, como brasileiro, agradeço muito duas coisas, a tranquilidade que nos passam vocês e o orgulho que vocês nos passam pelo trabalho e pela história nesses anos todos, nesses 154 anos de existência do Corpo de Números. Muito obrigado por vocês existirem com a bravura e a competência que, ao longo de todo esse tempo, desempenharam. Eu quero pedir agora que seja cantada a canção do Soldado do Fogo, que tão emociona a todos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL